Olá pessoal da Venda Shop Tensílios de limpeza, rodo mágico absorvento de 27 cm, um mop tira pó por 40 cm, um refil tira pó e um refil por rodo mágico. E limpeza automotiva, limpeza de móveis, toalha mágica neste kit. Pessoal, inscreva-se no nosso canal, dá um like neste vídeo e ative o sininho das notificações. E aí 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 E aí